Hoje eu tô tranquilo, hoje eu não quero estresse No Complexo da P, aniversário do chefe Homenagem aos moradores e homenagem a todas as crianças Ô FB, o Cruzeiro te ama Então se liga só, meu irmão, hoje tá tudo bem Que Deus do céu te abençoe E pra você meus parabéns, quem tá cantando sou eu mesmo Defendendo a comunidade, tá aí DJ Free, DJ Free, DJ Free Sou eu MC Max, então se liga só, meu irmão é sem estresse No Complexo da P, aniversário do chefe Então já é, eu tô tranquilo, escuto o que eu tô dizendo É o juramento, é o chapadão, e também os irmãos do engenho O Complexo da P é tranquilo, esse complexo tá bem à vontade Hoje é aniversário, aqui é nossa comunidade Então já é, tô tranquilo, ando com muita esperança Ô FB, o Cruzeiro te ama Ô FB, o Engenho te ama Mas eu vou te dando papo, eu mando com muita esperança Ô FB, o Cruzeiro te ama 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 Ô FB, o Chapadão te ama Ô FB, o Juramento te ama Ô FB, o Cruzeiro 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 te ama Obrigado.